Não suporta idiotas igual a você que não sabe chegar ao maldito ponto. Basicamente você está dizendo, nós queremos criar confusão, seja nosso aliado. Que piada, eu sempre admirei os feitos de All Might. Não importa o que qualquer um de vocês idiotas digam, nada nunca vai mudar isso. Esta é a frase dita por Katsuki Bakugou, futuro herói que briga diretamente pelo posto de número 1. Mas com tendências para lá de vilanescas. Poderia Bakugou realmente se juntar ao lado mal da força? Ou sua admiração por All Might sempre será inabalável? Quer saber sua verdadeira história e sua origem de criação? Sei que vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam ótimos, todos muito bem. Mais um vídeo da história, hoje trazendo o Katsuki Bakugou. Um dos meus personagens preferidos da série My Hero Academia ou Boku no Hero. Eu não sei como vocês chamam. Eu adoro esse personagem pela construção psicológica dele. Apesar de ser um personagem que parece às vezes meio clichê, ele é extremamente divertido por conta dessa sua violência e agressividade. Então por conta disso eu resolvi começar a série de histórias de personagens de My Hero Academia por Bakugou. Então espero que vocês se divirtam. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, ativa os sininhos para receber todas as notificações. Vejam os outros vídeos da história. Se divirtam com esse. Agora com vocês. A história de Katsuki Bakugou. Kohei Horikoshi, autor de My Hero Academia, pode ser considerado um nerd de carteirinha. Obviamente não só por escrever um dos mangás de maior sucesso da atualidade, mas sim por buscar inspirações para personagens de sua série em histórias e outros personagens bem antigos. E talvez até mesmo desconhecidos pelo grande público. O que demanda uma boa pesquisa e conhecimento pelo mundo dos heróis. Com Bakugou é assim. Ele foi inspirado pelo Yuan Bombi, ou o Homem Bomba, que foi um herói que surgiu pela primeira vez na Quality Comics na década de 40. Alguns anos depois ele foi adquirido pelo selo da DC Comics. Nessa história, Roy Lincoln, que era um cientista que trabalhava com seu pai em um agente químico explosivo especial, sofre uma tentativa de roubo deste material por parte de nazistas. Ele acaba então ingerindo esse produto para não cair em mãos erradas. Como resultado, Lincoln ganha a habilidade de causar explosões em qualquer objeto com a qual ele entrasse em contato através de suas mãos. A única maneira de controlar esse poder era utilizar luvas especiais. Bakugou também teve outra ideia de criação inicialmente. O criador de Boku no Hero tinha uma ideia diferente para ele. A ideia inicial era fazer Katsuki um gênio sem noção que acabava machucando as pessoas ao seu redor sem querer. Essa ideia não foi levada adiante. E o personagem foi transformado em um adolescente extremamente arrogante e competitivo. E aqui começa a nossa jornada para entender o herói que anda na linha tênue de se transformar em um vilão. Afinal, Bakugou não tem atitudes tão inspiradoras como, por exemplo, All Might. Sempre sorria, chora, hein? Bakugou tem atualmente 16 anos e ele cresceu no mesmo bairro que Izuku Midoriya, desde que eram crianças pequenas. Os outros amigos da infância de Midoriya e Katsuki lideram o apelido de Katsuki. Seus amigos sempre olharam para Katsuki por conta de sua energia, confiança e talento natural. Sim, ele era um gênio desde criança. Mas por conta desses elogios, Katsuki começou a desenvolver uma visão bastante arrogante e autoinflada de si mesmo. E apesar de Midoriya sempre o elogiar e o admirar, ele lhe deu o apelido de Deku. Algo similar a Inútil. Katsuki sempre admirou All Might quando ele era jovem, porque o herói número 1 sempre ganharia contra todas as probabilidades. Katsuki dizia a seus amigos que All Might é o maior herói por conta de sua capacidade de alcançar a vitória. O herói mais incrível sempre vence. Não importa o que aconteça, aqui começava a jornada de dualidade. De um lado, um garoto inspirado pelo maior de todos a seguir seus caminhos heróicos. Mas caminhos esses feitos do seu próprio jeito. Se você não pudesse olhar como um igual, era um inútil que não agregaria em nada na jornada de Bakugou. Uma vez que Katsuki desenvolveu seu Quirk, suas tendências agressivas se transformaram em bullying extremo. Isso aumentou constantemente quando vieram mais elogios por conta de seu poderoso poder. E ele desenvolveu um complexo de superioridade distorcido. Ainda mais ao ver que Midoriya não tinha qualquer peculiaridade. As coisas tomaram rumos sombrios quando Midoriya tentou ajudar Katsuki depois que ele caiu em uma pequena ponte sob um riacho. Midoriya simplesmente ofereceu a sua mão, a sua ajuda. Mas o orgulho de Katsuki fez com que ele levasse isso como um insulto. Isso prejudicaria a relação entre os dois nos próximos anos. Gerando uma rivalidade nada saudável e perigosa. Bakugou parece o típico personagem estereotipado e clichê. O anti-herói que beira a vilania. Já vimos isso em outros personagens como por exemplo Vegeta ou mesmo Riei. Mas Bakugou teve um diferencial no seu trabalho, na construção do seu psicológico. Enquanto esses que eu citei eram inicialmente vilões que passaram para o lado do bem. Bakugou já nasceu do lado do bem. E as vezes um herói que flerta com a maldade pode ser mais perigoso do que um vilão. Katsuki é uma pessoa bastante grosseira, violenta, arrogante, agressiva e tem uma tendência ao bullying. Além de ser brutal e sedento por sangue. Ele costuma sempre sorrir de uma forma estranha quando está em batalha. Por conta disso acaba refletindo na sua tentativa até mesmo de criar o seu nome de herói. Ao se auto-intitular o Rei da Explosão. Até aí tudo bem. Mas ele colocou o assassino na frente. Nome negado por seus professores. Por isso o Rei da Explosão assassino permanece sem o nome heróico por enquanto. Durante suas lutas sua personalidade forte era refletida em seu estilo de batalha. Seu modo brutal de lutar é mostrado por exemplo durante o arco de teste de batalha. No qual ele ataca Midoriya sem piedade e sem respeitar o local, objetos e qualquer pessoa que estivesse presente. Simplesmente destruindo tudo em seu caminho. Apesar dele ser assim, Katsuki Bakugou é bastante talentoso no quesito luta. Ele é capaz de usar sua individualidade não apenas para destruir, mas também para realizar manobras no ar. Ele é bastante inteligente sendo capaz de criar várias estratégias. Além de ter uma das notas mais altas de sua classe. Embora não seja o herói ideal, não sendo mentalmente estável se podemos colocar assim. E nem tendo uma imagem muito boa, ele sabe quem são seus inimigos e aliados. Costuma ser frio sim com seus aliados, mas na medida ideal. Seus inimigos por outro lado não tem o prazer de ver esse lado mais contido de Bakugou. Acabou se tornando impopular com seus colegas de classe. E mesmo em outras classes por ser extremamente grosseiro e maldoso. Mas a medida que a série avança, suas expressões vão se tornando menos agressivas e mais cômicas. Já que ele se irrita com as mínimas coisas como as provocações de seus colegas. Katsuki parece amadurecer bastante no decorrer da série. Mesmo sendo o herói ainda em treinamento, Katsuki é muito antissocial. Ele não demonstra se importar tanto com os sentimentos alheios. E prefere passar seu tempo sozinho do que interagir com sua turma. Katsuki nem mesmo se dá o trabalho de decorar os nomes de seus colegas. No seu treinamento de recuperação que envolvia tomar conta de crianças e tentar ganhar a confiança delas. Fica bem evidente o progresso dele. Já que ele mesmo chega a dar conselhos para essas crianças sobre o uso de sua individualidade. E mesmo com a sua turma também já podemos notar algumas diferenças. Já que ele por exemplo ajudou, mesmo que relutante, a participar e a fazer o festival cultural da escola. O herói mais incrível sempre vence no final. Um bordão que Bakugou gosta de utilizar. Fica nas nossas mentes como seria o garoto sem a imagem de All Might. Para colocar ele nos trilhos do que é ser um herói. Os vilões por exemplo já notaram a extensão de seu poder e tentaram trazer ele para o seu lado. Por enquanto sem sucesso. Mas quais as habilidades desse gênio indomável sedento por sangue e lutas? Katsuki provou ser um dos alunos mais fortes da classe 1A. Ficando em primeiro lugar no festival esportivo. Ele foi capaz de derrotar Fumikage Tokoyami e Shoto Todoroki. Durante o festival esportivo que são considerados os outros dois alunos mais fortes da classe. Ele foi capaz de derrotar Midoriya durante a sua segunda luta. Quando este último estava usando 8% do One for All. Apesar de ter sido bastante ferido na luta. Ele conseguiu superar. Apesar de parecer apenas um punk sem cérebro. Katsuki provou ser extremamente inteligente e estratégico. Já que ele foi capaz de descobrir a fraqueza de Kurogiri e sua individualidade. E mesmo a fraqueza de Fumikage em um curto período de tempo. Durante a batalha de cavalaria do festival esportes. Ele formou uma estratégia de usar as peculiaridades. Os quirks de sua equipe para obter todas as faixas de cabeça. Katsuki também foi capaz de juntar a verdade da individualidade de Midoriya. Depois de ter sido sequestrado pela liga dos vilões. E ver as peculiaridades de roubo de All for One. E com isso ele deduziu sobre os poderes de All Might e Midoriya. Acertando em cheio nas suas previsões. Seu quirk é a explosão. A individualidade de Katsuki faz com que ele sue nitroglicerina da palma de suas mãos. Criando explosões dessa forma. Quanto mais ele soar, mais forte será a explosão. E ele usa suas explosões não apenas para acertar seus inimigos. Mas também para poder se locomover pelo ar. Katsuki consegue manter suas explosões por tempo suficiente. Para por exemplo, anular a muralha de gelo gigante criada por Shoto. E mesmo quebrar o endurecimento de Eijiro. Sua explosão mais poderosa. Claro, sem usar suas braçadeiras de granada. Foi quando ele usou para destruir completamente os meteoros de Uraraka. E jogá-la para longe com o choque do ar após as explosões. Explosões não reforçadas de força similar foram usadas contra o próprio All Might. Durante o exame prático. Essas explosões, especialmente quando usadas repetidamente. Se mostraram ter um efeito bem negativo nos braços de Bakugou. Bakugou conseguiu sua licença provisória de herói. E a sua jornada ainda não terminou. A jornada do herói mais explosivo dos últimos tempos. Sem dúvidas, Bakugou ficou desapontado ao ver que All Might transferiu seus poderes a Midoriya. Mesmo não concordando, isso acendeu algo nele. Uma competitividade nunca vista. Ele não ficaria para trás nessa jornada. E brigaria até o fim para ser o herói número 1. Mesmo que precisasse explodir algumas pessoas no percurso. E mesmo que a liga dos vilões tentem recrutá-lo. Sua resposta sempre estará na ponta da língua. Eu sempre admirei os feitos de All Might. Não importa o que qualquer um de vocês, idiotas, digam. Nada nunca vai mudar isso. Nunca vou te admirar, Midoriya. Ou mesmo você, Todoroki. Por mais fortes que fiquem, vocês nunca vão me superar. E sempre estarão abaixo. Afinal, o herói mais incrível sempre vence. E essa é a história de Bakugou. Que personagem incrível. Eu gosto muito desse desenvolvimento psicológico que ele tem. Que começa como sendo alguém bem distorcido. Um ego muito inflado. E ele vai aprendendo mais e mais um pouco de humildade. Talvez ao ver que Midoriya está ficando mais forte. Está num caminho ali talvez para superá-lo. E essa guerra que acaba criando entre os dois é uma coisa fantástica. Por isso, My Hero Academia é uma série muito boa. Que eu recomendo para todos. Eu acho que é uma série que está um pouquinho fora dos holofotes. Mas está chegando agora o filme. Tomara que isso dê uma levantada. Está faltando um pouquinho mais divulgação para essa série. Eu espero que ela alcance o nível desejado de sucesso para todos os outros fãs. Então é isso, galera. Se você gostou, manda um like. Compartilha. Chama os amigos aqui para o canal. Provavelmente depois eu vou fazer de quem? Talvez All for One. One for All. Quem sabe o caçador de heróis. Quem sabe? Vamos ver. Mas é isso. Valeu por assistirem. Até os próximos vídeos. Fui.